Perseverança. Perseverança é permanecer em confiança. Confiança não em mim, não no pastor, mas em Deus que fez a promessa. Fique ligado, vem mais um Boletim da Fé. Seja bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Graças a Deus, meus queridos, bom dia. Por gentileza, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse link, para fazer com que outras pessoas recebam essa palavra, porque é um bom remédio em tempo oportuno. Boletim da Fé, um Boletim diário com proposta de fortalecer a sua fé. Queria que você pudesse abrir sua Bíblia em casa ou tomar um registro para depois ler o livro de Hebreus, capítulo 2. O tema do capítulo é o perigo da negligência. O versículo primeiro diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Por esta razão, que razão? As dificuldades? As tribulações? A pandemia? Ou negligenciar a palavra de Deus e tudo que por ele foi revelado? O final ele fala, para que delas jamais nos desviemos. Nos desviemos. O dicionário Strong traduz desviemos como deslizar, escapar, escorregar da nossa mente. As circunstâncias se levantam para roubar nossa fé e nossa confiança em Deus. Mas o resultado deve ser exatamente o contrário. Deve nos aproximar, fortalecendo a nossa fé e a nossa confiança nele. Tem uma música antiga, chamada Rompendo em Fé. É muito interessante que a letra diz, A pandemia que estamos passando balançou muita gente, muitas estruturas, muitas convicções, muitos pilares, muitas fortalezas. Teve a primeira onda, quem podia e quem tinha sua reserva foi fazer conta. Quem podia foi fazer estoque de alimentos. Veio a segunda onda, esse estoque de alimentos foi consumido, essa reserva financeira foi sendo gastada e hoje se propaga na mídia a terceira onda. Aí eu lhe pergunto, onde é que está o seu porto seguro? Onde é que está a sua segurança? No estoque, numa reserva ou em Deus? A Bíblia fala em Salmos 20, versículo 7, que um se confia em carro, outro em cavalo. Mas a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus. Amados, de maneira alguma queremos negligenciar ou desconsiderar a existência do vírus. Não há hipótese alguma. Nós nos submetemos, adotamos todos os protocolos que são instruídos, mas o que nós não podemos, em hipótese alguma, é colocar em questionamento o poder de Deus. Esse final de semana fomos abençoados com o pastor João Roberto aqui em Recife e ele falou uma frase que me tocou muito, que não devemos negociar a palavra de Deus, senão nos tornaremos um cliente de Satanás e de todas as suas propostas. A dúvida e a incerteza é exatamente o que o diabo quer colocar em nossa mente e na nossa cabeça, consequentemente, para nos afastar do Senhor e fragilizar essa relação de confiança que nós temos com Ele. É sabido que, infelizmente, muitos morreram, é fato. Mas até aqui nos ajudou o Senhor e estamos aqui. Então, se nós não desfalecemos, se nós não morremos, significa que não acabou, que tem muito mais para a gente viver ainda no Senhor. O papel do diabo, lembra que é matar? O ladrão vem para roubar, matar e destruir, tá? Então, o que o diabo tenta fazer? Ele tenta roubar a nossa confiança em Deus, consequentemente, todas as suas promessas que Ele nos deu. Porque se o diabo conseguir roubar a confissão de uma única promessa na nossa vida, dia a dia Ele vai buscar minar todas as outras e acabar esse relacionamento, essa comunhão que nós temos com Ele. João Roberto também falou que fé é ecoar tudo que Deus disse. Então, se Deus falou, vai acontecer e ponto. Para mim é muito claro, quando eu faço a analogia, eu sempre falo muito do Waze, né? O diabo, ele quer que a gente não chegue no caminho. Ele não está preocupado por onde a gente está. Ele está preocupado para onde a gente está indo, tá? Filipenses 3, versículo 13, ele fala Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo. Aí, como eu falei, a analogia é o seguinte, o diabo fica no meio do caminho, dando sugestões de atalhos, de novos caminhos, novas rotas, para a gente acelerar, para a gente desacelerar, para a gente sentar e descansar, você está cansado, aguarda mais. Tudo com o propósito de quê? De minar a nossa caminhada no Senhor e chegar no destino. Eu costumo dizer o seguinte, quando você coloca um trajeto que você não conhece, no Waze, por exemplo, para o Waze já está lá a estimativa de chegada, o tempo que vai ser, só que você não sabe o que é que tem no caminho. Deus sabe, tá? Vamos fazer só essa analogia. O diabo, ele fica, pega a esquerda, pega a direita, pega esse atalho, aqui diz que não pode ir, mas vá. Não, aqui diz que não pode, aqui diz que pode, mas não vá, não. Então, ele vai mudando o nosso caminho para fazer com que a gente atrase a chegada ou, de repente, nem chegue lá. Outro trecho da música, Rompendo em Fé, é muito interessante, que ele fala, Amado, quando a gente passa e para e reflete sobre isso, sobre as dificuldades que se levantam na nossa vida, a gente entende que isso é um processo de construção do nosso caráter, da nossa confiança no Senhor. Muito me vem à minha cabeça sobre a história de José. José passou 13 anos esperando o cumprimento da promessa e permaneceu firme. Se você for relacionar tudo o que aconteceu com José, ele foi traído pelos irmãos, ele iria ser morto pelos irmãos, depois foi jogado numa cova, depois ele foi vendido como escravo, depois ele foi caluniado pela esposa de Potifar, depois ele foi preso por causa disso, depois ele foi esquecido pelo padeiro, pelo copeiro, o padeiro faleceu e o copeiro esqueceu dele. Depois de 13 anos, o copeiro lembrou dele, falou para o faró e aí, de repente, como muitos dizem, ele cumpriu e viveu a sua promessa. Hebreus 4, versículo 3, fala Nós que cremos, entramos no descanso. Hebreus 4, 11, mais na frente, já fala Esforcemos-nos, pois, por entrar naquele descanso. Quer dizer que José, de repente, não fez o sacrifício para, diante de tudo que acontecia, ele continuar confiando no Senhor? Provérbios 4, 23, é muito claro, muito forte para mim, quando ele fala Sobretudo, o que deve guardar, guarda o teu coração. E eu acho que é muito clara a palavra tudo, eu acho que fora da palavra tudo, não há nada. Então, se é tudo, é tudo. Qualquer situação que se levante, qualquer dificuldade que se levante na sua vida, tudo é tudo. Então, sobretudo, o que a gente deve guardar, guarda o coração e manter a confiança no Senhor. O Provérbios 4, 20, versículo antes aqui, fala Esse versículo na mensagem é interessante que ele fala Visto tudo isso, de novo, ouça bem as minhas palavras, dê ouvidos a minha voz, a minha voz diz o Senhor, então não é a voz do mundo, é a voz do Senhor, não é a voz do amigo, é a voz do Senhor. Mantenha esta mensagem à vista o tempo todo, decore, guarde na mente e no seu coração, mente coração e fale, mente coração e fale. Lucas 8, 18, fala Vê depois como ouvis. Se você for vendo o estrogue, ele fala Considere, examine, pondere cuidadosamente o que você está ouvindo, porque senão vai subir para a sua mente, vai descer no seu coração e vai sair na sua boca. O que eu acho mais interessante de Paulo, ele cita em 2 Timóteo 5, versículo 15, é Procura-te apresentar-se aprovado. E eu fico pensando, Senhor, se Paulo dá essa instrução que a gente deve nos procurar, devemos nos procurar apresentar-nos aprovado, significa que eu posso se apresentar e ser reprovado. Sim. E ainda muito mais, amados, a gente nem se apresentar, a gente desistir de ser avaliado e traçar um novo caminho, que é exatamente o que o diabo quer. Obviamente que ele também quer que a gente seja reprovado, mas se ele puder, seria não fazer parte disso. Eu faço a analogia também com o processo de foja do metal. Hoje o processo de foja do metal, acho que é conhecido por todo mundo, principalmente nos filmes, que é o metal sendo exposto ao fogo e à martelada. Fogo e martelada. Fogo e martelada. Na nossa vida, o fogo e as marteladas são as pressões e dificuldades que se levantam, que servem para extrair da nossa vida e, consequentemente, do metal o melhor processo dele, a melhor dureza e uma resistência às intemperas que ele vai ser exposto. Só que toda promessa passa pelo teste do tempo. Se a gente coloca o metal no fogo por pouco tempo e tenta manusear ele, forjar ele, a gente não vai conseguir. Do mesmo modo, se a gente deixar ele muito tempo no fogo, ele vai acabar queimando, vai acabar oxidando e perdendo a sua estrutura e não ficando rígido como precisaria ficar. então, na forja, o fator tempo, no meu entendimento, ela vai perpetuar as nossas convicções. O tempo certo, o Senhor tem o tempo certo, a Eclesiastes fala que há tempo para tudo, então há tempo também para cumprimentar a promessa. Obviamente, existe uma ação minha, uma ação correspondente, para que eu possa trilhar esse caminho, mas o fator tempo é o que vai forjar na gente as convicções. As dificuldades se levantam, você permanece em fé até que... Números 23, 19 fala Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, se Deus falou, vai acontecer. O Hebreus 2, 1 que eu comecei lá, se a gente for reescrever, baseado na tradução do Strong e nessa completude das palavras, é não podemos negligenciar a palavra de Deus, nem tudo o que ouvimos e aprendemos. Pelo contrário, é fundamental que nos apeguemos com mais firmeza ainda, para que essas verdades não escapem da nossa mente e nos desviemos. E não podemos nos apresentar para ser aprovado ou não. Provérbios 3, 5, ele pede, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Vai ter momentos que a razão vai gritar, mas a Bíblia fala o seguinte, não se apoie no seu próprio entendimento. Então, se a gente não deve se apoiar no nosso próprio entendimento, a paz que excede todo o entendimento, o entendimento tem que ser colocado de fora. A gente tem que abrir mão do entendimento para confiar no Senhor. Na 1, versículo 7, fala, o Senhor é bom, um refúgio em tempo de angústia. Ele protege os que nele confiam. Isaías 12, versículo 2, fala, Deus é a minha salvação. Terei confiança e não temerei. O Senhor, sim. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Salmos 9, 10, fala, Os que conhecem o teu nome e confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas o que te buscam. No momento de desespero, amados, não é para sair da casa do Senhor, não é para deixar de se vir o Senhor, não é para deixar de buscar o Senhor. Pelo contrário, é o momento de se aproximar cada vez mais. A gente entende que a pandemia proibiu pessoas de virem para a igreja. O pastor até comentou no começo da pandemia que o diabo achou que fechou a igreja, mas a gente abriu uma igreja em cada casa através do boletim da fé. Passado um ano e meio de pandemia, a igreja reabriu, estamos voltando, graças a Deus, à nossa normalidade e muitos agora com religiosidades imbuídas pelo Satanás acreditam que podem cultuar em casa onde a gente entende que é a unção coletiva que move o mover do Senhor, o poder do Senhor. Jeremias 17, versículo 7, fala, Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Salmo 56, fala, Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Amados, a parte da equação que muda não é a do Senhor, o pastor Humberto sempre fala sobre isso. A nossa confiança tem que estar pautada no Senhor. A Bíblia fala por quatro vezes, o justo viverá pela fé, não é pela razão, não é pelo entendimento, não é porque o que ele acha, o que ele pensa, é pelo que o Senhor falou e pela fé. A Bíblia fala 365 vezes, não tem mais. Amados, todo dia a gente acorda com um problema, seja ele pandemia ou problema menor, mas problema é problema. O nível de fé que cada um tem, o problema pode se deparar e pode tentar parar outros. eu sempre me indago porque muitas pessoas leem a Bíblia para tentar obter a resposta para as suas perguntas, para conhecer mais de Deus e de todas as suas vontades, porque a vontade de Deus se faz revelada através de nós. Aí eu te pergunto, quando as nossas perguntas estão na Bíblia, a gente pode negligenciar a resposta? Muitas perguntam, Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? Por exemplo, certa vez eu me questionei para fazer escola de ministros. Fui dar uma resposta evasiva para a Cristina Santana, para a diretora do REMA. Falei, ah, não sei, Cris, eu não conversei com o Senhor, não parei para orar. Ela, orar para quê? Se a vontade do Senhor é que nós chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Então, orar para saber se Ele quer que eu faça escola de ministros e REMA é meio que redundante ou desnecessário. Só que, por vezes, muitas perguntas que a gente tem, a resposta está na Bíblia e, acima de tudo, a própria pergunta. Eu vou citar para você o Salmo 121, quando Davi faz, elevo meus olhos para o monte e me pergunto, de onde meu socorro virá? Mas embaixo ele responde, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E ele continua, ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dorme aquele que nos guarda. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é a nossa sombra à direita, de dia o sol não nos molestará, nem de noite a lua. O Senhor nos guardará de todo mal, guardará nossa alma, o Senhor guardará nossa saída e a nossa entrada, desde agora e para sempre. Aí você pode se levantar, é, Luiz, verdade. Só que isso está no Antigo Testamento. Eu concordo. Aí eu vou fazer um pedido, uma tarefinha de casa. Eu peço para que você procure respostas para as duas perguntas e medite sobre elas. Quais perguntas, Luiz? Romanos 8, 31 faz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Responda. Agora responda à luz da Bíblia. Não responda à luz do seu achismo, à luz do que as pessoas ao seu redor dizem, à luz do que a mídia, a televisão fala. Você tem um canal hoje de futebol, tem um canal de novela e tem um canal de morte. Você fica zapeando na televisão, cara, esquece isso, vai procurar a Bíblia, vai se alimentar de cultos poderosos da nossa igreja, de louvores. A segunda pergunta que eu deixo para você é quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele ainda pergunta, múltiplas respostas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, aí eu adiciono pandemia, problemas, o que seria? Amados, precisamos refletir e entender em quem está a nossa confiança. Eu falei no começo que perseverança é permanecer em confiança. Como eu falei, a confiança no Senhor. Confiança é uma relação de conhecimento, de intimidade. eu costumo dizer que quando você faz negócio com algo que é sabidamente injusto ou corrupto, você vai acreditar que tudo que ele faz é errado. Então o papel do diabo que é mentiroso, tudo que ele fala não provém da verdade. Eu costumo dizer que meia verdade é uma mentira inteira. Então ele vai pegando realidades e vai ajustando a realidade para que consiga na tentativa de convergir nossa visão para um outro lado, para roubar essa confiança, essa convicção. Porque todo diálogo, eu emito uma informação e você recebe essa informação e você me dá um feedback. Agora a comunicação, isso vai sendo alimentado. E o que dificulta a comunicação hoje é o ruído. A Bíblia fala que no mundo há muitas vozes. Então boa parte dessas vozes que ecoam no mundo são o diabo dando sugestões para dizer não, não é bem assim não, não, não é bem assim não, não, não é bem assim não. E como eu falei no começo, para você ir tirando essa confiança no Senhor das promessas que ele fez. No dia que o diabo consegue derrubar uma carta, uma promessa, ele vai trabalhar para derrubar todas as outras, consequentemente a sua confiança eu queria deixar claro para você que os que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam mas permanecem para sempre. Eu peço mais uma vez procure a resposta medita nessa resposta Romanos 8,31 se Deus é por nós quem será contra nós e Romanos 8,35 quem nos separará do amor de Cristo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A CIDADE NO BRASIL